salve galera bom dia como tá você rapaz bom vamos começar aqui mais um vlog não é mesmo sabe quem está aí já aliás o Kate meu grande amigo e patrocinador apoiador companheiro e guru deste canal de meu Deus vamos dar aula para ele hoje doido alguns de vocês aí falaram Fábio é não pare com os vlogs muito legal a gente prefere assistir você do que assistir Big Brother falei opa legal não que seja uma grande vantagem porque Big Brother é uma bosta mesmo e qualquer coisa é melhor que Big Brother mas mesmo assim eu fico feliz viu e nasceu uma espinha no meu nariz e é esse negócio branco vocês estão vendo é Minancora beleza vamos lá ver todo dia é isso todo dia Katie chegamos tudo chegamos filmando já desculpa a demora aí que tava trânsito cara tava meio trânsito tranquilo de lá para cá tudo bem irmão chegou fácil aí chegou bem tranquilo cara é que você tem aí que você viu viu o sol pega né só pega não mata nós falou que o povo aí e aí beleza eu também tô com meu kitzinho aqui a essa é bom que é o kit digerir olha quero conhecer lá ele aderna bastante mas ele não não capota não tem o bulbo lá embaixo tem o chumbo né é só que ela retrátil ao mesmo tempo tá toda no alto ela tá toda por alto daí a gente vai descer até o calço gostar lá e boas é ele é todo todo retrátil o leme também a gente vai por lá esse é uma versão antiga do flash 165 o novo a tem pouca diferença é um pouquinho mais para cá ele estende um pouquinho aqui o leme faz assim e praticamente é isso a diferença só e essa é essa aqui é uma versão que foi colocado o peso porque inicialmente o projeto não tinha o peso daquilo então capotava e aí vendia pouco porque ninguém quer cair na água aí eles viram e bom então vamos pôr aí começou a vender mais mas vamos lá ó tem o laser jack tá sem o zíper porque estourou mas vamos pôr e o enrolador é você nunca nunca velejou o kit não lembro que você tinha falado fiz uma aula né no mar é lá com o Marcelo ah é no 23 né então não tem nada a ver esse aqui você vai começar do zero então não sei a palavra certa que assim vai o veleiro muito grande é mais moroso né é isso aqui deve responder bem né é o que eu falo é a mesma coisa você aprender a dirigir num SUV automático com controle de estabilidade e o caramba e você aprender a dirigir num paleo ponto zero manual sabe então o aqueles suportezinhos lá que você me deu dá pra colar também no esbarrão eu tava usando aí ó vou te falar pra você qual que é o destino se você não usar igual você fez igual você fez é é verdade é verdade você vai ver assim porra tem um cara aqui que tá precisando de repente vai fazer uma utilidade melhor e sei lá largando segurando o osso é não deixa energia fluir né é verdade eu fiquei feliz porque o cara tá usando eu tô usando pra cara cara que legal não é o Matheus também né viu disse que ele assistiu duas ou três vezes o vídeo porque ele gostou tanto de ver ele nadando e tal a hora que eu for para o mar eu quero reativar essa parada de mergulho sabe lembra que eu te falei faz mais de dez anos que eu não mergulho se você for cara se eu puder estar junto vai ser legal cara porque é o que você falou meu tem tudo a ver mergulho mar vela tudo né meu quando você foi lá no 23 lá você chegou a montar alguma coisa tal já tava montado como é que foi lá não tava tudo tava tudo já não no esquema ó aqui quando você quando você for lugar sabe eu reserva o barco para mim vai chegar vai estar exatamente assim a marinha só vai pôr na água você vai ter que se virar então passo um leme vamos colocar o leme se for esse leme você encaixa tem outros leme que eles estão levantados e tal você só abaixa mas esse aqui ó tá vendo ele funciona assim ele tem a rosca depois que você colocar você vai apertar e aqui é mais largo e aqui é mais fino então só encaixa de um jeito e a cabeça dele é mais grossa para não passar reto então fica fácil isso em cima fica fácil de identificar o apertando vai dando um joguinho assim para ver se ele tá bem preso aí boa já era feito tá antes de levantar a vela a gente lembrar tem que lembrar sempre soltar aqui pode soltar agora pode só que a gente vai andar em cima do barco vai vai ali vai isso aqui bate aqui bate ali deixa para quando realmente é é mais para preservar né tá bom então vamos lá colocou o leme vamos baixar a quilha tá vendo ela é um pouquinho pesada mas para descer não vai fazer muita força qual que é o macete aqui para você porque aqui tá fazendo uma força do caramba então dá uma puxadinha para você e põe para cima que aí você vai puxa e põe para cima aí agora vai liberando vai liberando aquilo ali é uma capa da para proteger a vela para proteger o sol basicamente porque o sol destrói tudo né e ela tá presa por esse cabo aqui ó esse cabo aqui ele entra aqui sobe por dentro do mastro sai lá na ponta então vamos soltar ele daqui ó e vamos puxar tipo como se fosse uma camisinha mesmo sabe isso aí vem aqui na frente cá por favor tá vendo ó porque que a gente amarra aqui geralmente ou amarra um cabo ou um elástico alguma coisa quando entra tempestade vento o vento ele abre esse zíper cara que começa a chacoalhar chacoalhar ele abre o zíper e e dependendo do vento ele até consegue desenrolar a vela cara é um bagulho louco então por isso que a gente sempre certifica de esmagar ele ali então pode desatar aquele caminho lá por favor e isso é agora vai subir vai tirando o zíper e sobe o zíper aí e ó vai puxando ele para baixo eu vou puxando aqui só pra não cair na água tá olha o cabo lá em cima que você soltou lá tá vendo ó ele é por ele que a gente sobe e aí quando a gente acabar é o caminho inverso amarra aí aí pode soltar o zíper aí abrir ele mesmo puxa ele até em cima é só é solto mesmo depois a gente encaixa ele de novo e aí beleza agora você vai desatar esse nó aí ó e sem soltar o cabo já vai amarra lá no pé do mastro lá não perdeu o carro porque depois para subir no máximo na verdade esse máximo não sobe você baixa ele na verdade ele é meio frágil agora pega essa ponta aí faz um nó aqui ou prende ele aí de alguma forma ou prende até aqui ó um lá de guia é bom também feito o enrolador você manja como funciona então tá aqui ó tá vendo esse cabo azul mais claro ele é do do enrolador tá vendo senta aqui desse lado aqui pra você ver tá vendo o azul azul claro aí é do enrolador os outros azuis são as escotas da buja tá então pra soltar vamos fazer um teste ó solta o azul claro isso e agora você pode puxar qualquer uma das escotas ou essa ou essa daí para desenrolar a vela pode puxar você vai ver que ela vem tá vendo ó tá aí agora enrola a vela solta esse daí libera puxa o outro simples assim tá aí o macete para você enrolar isso dá uma ligeira atenção nesse ó e vai enrolando vai puxando para enrolar ó deixa ele meio tensionado tá vendo ó e ele enrola direitinho é o macete fechou por enquanto vamos deixar ela aí então a vela da frente a buja tá pronto para uso tá só lembrar sempre que você vai querer enrolar a vela você tem que soltar aqui porque senão ela fica travada e não enrola tá ou verificar se não tem nenhum nozinho às vezes você soltou mas tá com um nozinho aí trava aqui ou a pessoa tá sentada em cima do cabo tá tá fazendo muita força olha o que que tá vendo às vezes pode estar coisado agora então vamos liberar aqui começar sempre liberando os cabos né aquela regra lá que se o cabo tá tensionado a vela vai dar tração o barco vai andar ó tem um nozinho aqui em cima é importante aqui nessa etapa aproveitando que você tá com o cabo na mão fazer um nó na ponta dele para evitar dele escapar é eu gosto de fazer o nó de frade que é esse que estava fazendo aqui ó faz assim passa três vezes uma duas três aí aperta o nó dá uma ajeitadinha assim ó aí ó tá gordinho bonitinho e dá pra soltar fácil aí ele já não entra aqui ó beleza então antes da gente soltar aqui pra gente ter uma base para segurar vamos vamos liberar o leis jack aqui que tá tá esse serviço porco aqui desses cabo amarrando linguiça mas é o que tem não é por enquanto é bom beleza então agora basicamente é subir a vela e tchau é quando chega nesse isso antes de chegar quando chega nesse ponto você já começa a observar bom de onde vem o vento olha as fitinhas vento de trás nunca você sobe a mestra com o vento vindo de trás porque mesmo que você solta aqui a vela vai ir pra lá ou vai pra cá vai encostar aqui e vai dar atenção vai ficar empurrado pra lá então o certo aqui é antes de subir a vela a gente solta a polpa do barco deixa o barco girar de frente pro vento agora vamos descer do barco aqui não fui eu que fiz esse nojeg aí tá só pra deixar claro que os caras tem um medo que vai escapar o negócio um nó bem feito não precisa fazer tudo isso aí não aí ó tudo ruim a polpa do barco pra lá assim ó aí ele fazer o giro o próprio vento já vai fazer o serviço aí ele só segura aqui pra não bater e tal deixa ele fazer o giro e ele vai encostar aqui do lado do corpo pra segurar isso tá vendo precisa nem se esforçar é a defesa ficou do lado de lá então eu vou fazer o papel da defesa ele é barriga é agora sim você pode subir a vela antes disso você vai se lembrar de soltar o leno tá pode subir lá vai lá pode fazer daí vai mesmo qualquer coisa vai traçando as quatro rodas aí aí é isso aí verifica se não tá nenhum nó tudo que a ideia agora ela ficar bem solta mesmo pode soltar geral mesmo isso e esquece agora deixa o cabo bem liberado maravilha agora Kate vem aqui no mastro pra gente subir a vela a gente e você o melhor lugar é você ficar em pé aqui ó porque aí a vela não vai bater em você e tal e aí aquele papo quando você vier aqui com mais gente lembrar as pessoas falar ó gente vou subir a vela não segura a retranca a vela vai balançar vai planejar só abaixa a cabeça porque se você se alguém segurar a retranca o barco vai andar e a gente não quer andar agora beleza então aqui ó a adrissa da mestra o cabo que vai subir esse azul ele morre ali ó ele vem aqui tá vendo então qual que é o macete ó você vai puxar ela aí ela vai subir aqui então você vai ter que verificar se todos os slides estão colocados então você vai puxando com uma mão e encaixando com a outra se você tiver se tiver tá vendo um escapou então volta puxa a vela pra baixo encaixa e puxa cara esse barco o cara aprende mesmo ó concomitantemente aqui Kate ó você vai ter que ir olhando aqui ó tá vendo que tem as guias às vezes ó a tala faz isso ó e sobe do lado quando chegar lá em cima vai enroscar então você tem que verificar se ela tá subindo entre essas guias aqui ó tá bom? vai lá isso que esse barco ainda tá fácil Kate porque tem o Lazy Jack e o enrolador um depois tá bom olá tá bom né tá bom né